Ninguém te separará do meu amor, sou o teu Deus e para que eu opere a obra que tanto sonhas e desejas, é necessário que eu encontre uma crença sólida e verdadeira em teu coração, para, assim, deixar a tua alma repleta de minha glória, quando, enfim, voltares dos campos de batalha com a tua almejada e merecida vitória. Que nesta guerra tua esperança seja uma espada afiada, tua fé um escudo impenetrável e minha palavra toda a instrução que necessitas para derrubar as defesas do exército que te cerca e oprime. Sim, chegou a hora de saíres da trincheira, ó soldado de Cristo, ó cidadão dos céus, e seguires em frente numa segura e firme marcha, até que o castelo do mal se torne um monturo diante dos teus olhos, ao receber e sentir as fortes vibrações dos impactos e batidos dos teus pés. Chega de derramares lágrimas de sangue, chega de seres torturado por tantas opressões e sofrimentos, o tempo de tremulares tua bandeira no topo da montanha dos êxitos te é anunciado, e logo, logo, a soma de tuas provas, angústias e tentações se converterá em um grande testemunho a ser contado, fruto de teus fogos e orações e cumprimento de minhas santas promessas em tua vida. A nada temas, eu sou o teu pastor e sempre estarei contigo. Se for necessário que passes pelo fogo, passarei ao teu lado e não nos queimaremos. Se enfrentares mares bravios e impiedosos, ali também estarei, dando ordens aos ventos, dando ordens aos mares, dando ordens às tempestades e fazendo com que teu barco jamais naufrague, mas alcance com galhardia o porto da salvação. Usando meu filho na terra, encerro esta mensagem com as seguintes palavras. Eu sou por ti e ninguém será contra ti, porque eu te amo e ninguém te separará do meu amor, que está alicerçado e fundado no sacrifício de meu filho Jesus que lá na cruz renovou contigo a minha aliança, trazendo-te para a senda de luz. Agora a morte não mais te alcança, pois te cobri com o meu manto, o manto da graça e da vida, vida maravilhosa, vida eterna nos céus. Amém.